E... Vamos lá, Cleitinho, Bande Guerra, 3, remasterizado, vamos lá de... Eu tô com um 4 aqui, cara, mas o 4 tá dando problema, mas provavelmente já traga outro dia aí. Novo jogo, não, vamos no normal, porque a gente também não é tão assim, Cleitinho, Bande Guerra, tá bonitão, hein? O áudiozinho tá bom aí pra vocês, me fala aí se o áudio tá tranquilão. Meus irmãos, nós fomos criados em vitória. A vitória que terminou a grande guerra e trouxe o reino de Mount Olympus. A vitória que se tornou o reino de Mount Olympus. A vitória que se tornou o reino de Soles. A nossa montanha surgiu do caos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace. A world of prosperity. A world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. And I will wipe out this plane. Olympus will prevail. Poseidon, Hermes, Hades e Zeus. Ainda tem um Apollo aqui também. Ainda tem um Apollo aqui também. Hades é tenebroso, cara. Acho Hades muito foda. Lava, Hades e Zeus. Hercules. Talvez eu traga... Talvez eu traga... Talvez eu traga os outros dois... Ainda tem um Arthur! Sua filho já se derrubou. Eu pego a destruição da Olimpia! A gente vai começar pelo terceiro da franquia. E aí Arthur? Os titãs vão falhar de novo. E aí cara, depois L1 para bloquear, né? Estou colocando um Dráter e L1 para bloquear, né? Mas tem uma coisa, velho. Bicho, poceidões, eu sou um penebroso, cara. Cara, na lógica, poceidões são os mais fortes, cara. Ele é um dos três deuses do Olimpo, o top dos tops. Que é ele, Hades e Zeus. Não! Algo me engana! Eu não posso morrer, Kratos! Freie-me! Freie-me! Vamos lá, ajudar o nosso amiguinho Gaia. O que é o Neximeis que é? Tá. Vai! E aí? Vater vai viajar! O que aconteceu neste mês? O que aconteceu tanto que eu não estou sabendo? Ah, eu vi estes dentes alunos reprovados. E aí E agora ele tá com um esquizinho em dia, hein? Ah, eu fui do lado errado, o que eu fui falar? Ah, eu fui do lado errado, o que eu fui falar? Ah, eu fui do lado errado, o que eu fui falar? Ah, eu fui do lado errado, o que eu fui falar? Ah, eu fui do lado errado, o que eu fui do lado errado? Não, 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 não. Olha aí que eu tô vendo aqui... Viro ver... Nesse mês o Raça Negra já lançou a melhor música que já escutei... Tá jogando no videogame? Tô, tô... Ah não, é o Pedro que tá aqui comigo. Já tava entendendo que eu tinha pedido antes da noite. Mas tá dormindo, pô. Olha o ladizão lá puxando. O que eu sei, cara? A gente todo o inimigo sabe... O que? A gente tá na vez. Eu quero ir de volta. Cripe! 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 É um grande violência dos inimigos aqui, né? É bom ver no campo Ah, cara, ele quer andou, né? E se que é isso. Quanto do Eclipse se fosse incomparável garantir o elo entre o Olympia e o Mundo dos Mortos? Olha, olha, tá vendo? Aqui não tem nada não? Tem, achei que é, achei que é, achei que é. É bom ver, né? Porque senão a gente não pega nada escondido. Ou aí lasca depois, hein? Pra nós. Ainda tem as aves de... De bedroll. Pra quem não sabe, o que eu mais gostava em filosofia no meu tempo de colégio era a mitologia grega. Era apaixonado por mitologia grega. Tempo de escola. Pra mim era o assunto que eu mais gostava de ler. Tanto que mitologia grega eu sei quase tudo, velho. Eu vou ter muito obrigado, cara. Eu vou ter muito obrigado, cara. Eu vou ter muito obrigado. O fato dele tá acabando, né? Mas não é verdade. Eu vou ter muito obrigado. Eu vou ter muito obrigado. Eu vou ter muito obrigado. Bruno sem mica de lascar. Paloma... Não, Paloma não tá aqui não, cara. Oxe, eu tô falando, homem. Eu prefiro a Norteca. Ah, a Norteca também é top, cara. Mas a grega pra mim é a melhor, cara. O que eu tenho parado ali, Arthur? Quando tu estiver editando, tá ligado? Eu vou ter que ir editando aqui. O que eu tenho que ir editando, tu corta algumas partes, tá beleza? Só isso, ó. Basta isso aqui, ó. Tá tudo isso. E aí Não tem nada mesmo Gordo Meu zói cara Vamos abrir aqui a porta Se eu não me engano é o túmulo do Ares Só está enganado Eita, chegou um cavalãozão Moro É isso chada, já erra de início Beleza, é desse jeito terminado É isso que a esquiva do Chaga agora está uma porcaria E a esquiva agora de novo Meu Deus Agora eu acho que agora Boa Boa Nossa que agora é esquiva Tá em dia, tá em dia Pai Tá em dia, tá em dia Boa! 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 É aqui o lugar do eterno refouziar o deus da guerra caída! Cleitinho, boa de guerra aqui! Chegou pra estranhar! Boa! 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 Boa, ta aquela salvadinha aqui de leve! Aquela salvadinha aqui de leve! Começar uma nova equipa! Boa! Calma, eu estou salvando, pessoal, salvei. Se não tem alguma coisa aqui embaixo que você tem, pode ser que tenha. Só dar aquela testadinha. É porque, se eu não me engano, quando eu boto para salvar, fica aquela azul para vocês. É só isso que eu queria falar para vocês. Vamos ajudar a Gaia. Agora vamos ajudar a Gaia. Muito bem! Boa! Boa! Já ia ficar tão cura agora. Ah, eu tô errei agora. Ai, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, não é? Tá bom. O que é isso? isso é que tem que pular, não sabe? o cavalo não é difícil de matar não? cara, eu não acho tanto pelo visto até agora o coração do cavalo, danado matamos o cavalo é doido o Clay, tinha um monte de guerra é loucão, velho a música do jogo cara, mas a música do jogo tá é porque tá saindo pra mim peraí, deixa eu dar uma olhada nas configurações tá saindo pra mim é no fone não é aqui, cara tá saindo pra mim é no do fone de ouvido não sei se eu tenho como baixar não sei se tem opções aqui não sei se tem opções aqui não, não tem nem select, porra deixa eu ver se é aqui peraí pode ser aqui na televisão também que eu abaixo e pronto vou ajudar a Gaia aqui lá no centro dela boa 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 Obrigado.